Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Gio do canal Encanador Chapado E eu tô aqui pra vocês pra mais um vídeo aqui sobre a demo do FIFA 13 Isso aí! E o último vídeo que eu fiz aí sobre a demo, eu usei o Manchester City contra o Arsenal, né? E hoje eu vou usar aqui o Milan contra a Juventus, né? Fazer outro clássico, dessa vez um clássico aí italiano, meu Deus, mas que? Para lá, italiano? Vamos jogar aqui, deixa eu ver... Preto contra... Tá bom assim... Vamos botar dessa vez aqui no lendário, né, rapaziada? Eu acho que eu vou passar vergonha porque o time da Juventus tá muito pelão Vamos botar aqui 19 horas, vamos botar aqui 18h30 pra ver se ele escurece Tá aí, vamos arrumar o time Bate, mexe, acerbe... Quem é esse acerbe, velho? Sério, se alguém souber, por favor, de onde veio esse acerbe Eu nunca tinha ouvido falar desse maluco, velho Ele apareceu aqui nesse time do nada, sinceramente, do nada E tá aí, né, e joga bem pra caralho até, né? Não é um zagueiro ruim, não Mas eu nunca tinha ouvido falar nele na minha vida Vamos botar o El Charal e aqui no lugar do Emanuelson Desceu o Botem Isso aí, pronto, vamos lá Olha, mais um... Bagulho aqui Esse aqui é bem fácil Vamos lá, Pato Olha lá Olha lá, tá lá dentro Tá lá dentro, vamos pro jogo, que é o que interessa Milan e Juventus Olha que da hora É, tipo, eu botei 6h30, mas não parece muito ser 6h30 isso aqui, né? Muito claro Olha lá, hein Começou, comecei bem já Olha que lançamento lindo Vai, vai, Robinho Vai, Robinho Vai, Robinho Vai, Robinho Aí, aí, aí Ah, olha só que legal Isso é uma coisa legal também Você viu ali que eu tentei chutar, né? Robinho se jogou pra tentar acertar a bola Acabou acertando ali as pernas do adversário E o juiz já entendeu isso e deu a falta, né? Vamos lá, Robinho Vamos lá, Robinho Vamos lá, Robinho Bateu Bufou, filho da mãe Olha lá, hein Falei que eu ia ser humilhado, mas pelo visto Ai Ai, de cabeça Não me acostumei ainda a cabecear nesse jogo, cara Ih, agora que eu vou ser humilhado Essas porra desses contra-ataques Fode a vida do rapaz Olha lá Bem, Lichstein Olha só essas bolas enfiadas que esses bichos botam, cara Essa inteligência artificial tá incrível, velho Vai, El Sharaway Caraca Ó, ó a bola que ele vai enfiar lá, ó Olha a bola que ele vai enfiar lá Ah, não enfiou Ixi, só porque eu falei Fez uma cagada homérica aqui Olha lá, agora Vocês não devem estar ouvindo muito porque tá baixo aí o áudio do jogo Mas os comentaristas estavam falando sobre como anda o pato na vida real, né? Como é que ele tá A situação dele Isso é, porra, é ultra imersivo, né? Eu não sei como é que eles são, tipo Eles devem ter feito, tipo, algumas linhas, tipo, já programadas, né? Tipo, é Porque geralmente eles não falam o nome do jogador, né? Eles falam, tipo, aparece a carinha dele ali Pra você saber de quem que eles estão falando E eles vão falando, ah, esse cara tá muito bem Ele tá, vem, ele é um atacante que tá em ascensão, tal Ele tem feito muitos gols, não sei o que lá Tipo de coisa, né? Ou, quando eu falar mal Ah, tomei o gol Falei pra vocês Falei que essa Juventus tá filha da puta Então, mas eles vão falando isso, né? E, porra, isso é muito interativo, né? Porque, se eu não me engano, com esse match day aí vai mudar, por exemplo Ele não vai falar sempre a mesma coisa do pato Eu não sei, alguém que lembra aí Eu acho que era no... Era em algum pass, tá ligado? Que tinha dublação... É, dublação não Dublação é feio, né? É narração em português Que o cara falava Toda hora o Cristiano Ronaldo pegava na bola E agora? O garoto de ouro de Portugal Cristiano Ronaldo Não sei o que Acho que era no FIFA, não era nem no pass Cara, e tipo, era toda vez, tá ligado? O único comentário que tinha em português Sobre o Cristiano Ronaldo era E agora? O garoto de ouro de Portugal Cristiano Ronaldo Cara, era engraçado até Porque você podia contar, assim Quantas vezes ele falava Na partida aquela porra Porque era... Era muitas vezes A mesma frase sendo repetida Vai, filho da mãe Ô, Notierino do inferno Vamos lá Abate Esse Notierino Eu não gosto de jogador, cara Olha lá Ai Vacilei nessa, vacilei E precipitei Vai, vai, vai Vamos, Antonini Vamos, pega essa bola, porra Deixa eu escapar Montolivo Montolivo Antonini Tocou aqui pra Robinho Ui Ui Olha lá, hein Ai, que viado que eu sou O computador não cai nessas porras Se fosse um player Eu provavelmente teria tomado um pênalti ali Mas tá valendo Ai, ai 1x0 no lendário pro Juventus Tá bom, tá bom Eu joguei bem Os caras conseguiram um ataque só E fizeram gol nesse ataque Outra coisa que eu senti bastante, cara É Eu falei até que o jogo ficou mais É Eu acho que o jogo ficou mais lento Mas não o jogo, sabe Tipo Ai, de novo, cara Isso Ai, isso tá me dando muita raiva Esse negócio de se jogar Eu Vocês Vocês devem saber Que eu adoro, né Essas coisas de tocar, dominar Pá Batei direto Só que os caras agora Com esse first touch aí Eu vou ter que me adaptar a isso Porque muitos dos meus chutes Vão sair desse jeito aí Porco Boa, boa Mexes Tonini Montolivo Então Eu esqueci o que eu tava falando Ah, eu falei que o jogo ficou mais lento Mas porque agora, tipo A defesa tá melhor E Tem esse negócio do first touch, né O que você precisa ter mais Precisão aí na hora de dar o passe E tal Olha que bolão Nocherino Nocherino Que coisa, Nocherino Carrega o nobinho Nas suas costas, Nocherino Que bolacha De empato Tá lá dentro o empate Então, mas como eu tava falando O jogo ficou mais dentro por causa disso, sabe Porque agora Tipo Querendo ou não Você não pode ir mais cachorro louco, sabe Que nem tinha muita gente que jogava no Ultimate Team Pelo menos Botava lá na frente Tipo O Aguibon, Lahore O Neumar Sabe Tipo Só o jogador Ultra rápido E daí O cara que eu quero fazer Ele tocava Corria E foda-se, tá ligado Nesse FIFA aqui Pelo que eu tô percebendo Isso não vai funcionar mais, cara Porque No caso do first touch Principalmente Que Por exemplo Eu acho que provavelmente O Aguibon, Lahore Não vai ter tanto domínio de bola Assim Então Se você tocar pra ele E ele sai correndo já Igual um louco A bola com certeza Vai sair voando do pé dele Ele não vai ter controle O que vai acontecer É que Vai ter chance Do zagueiro vir E cortar, né Que defesa A Biatch Tira Antonini Ele foi falta, hein Mas vamos lá Porra Os dois correram pro lado errado Então E por isso que o jogo Vai ficar mais lento Porque não vai ter tanto Esse abuso Da velocidade, né No pace Como é que se chama Em inglês, né Pace Que eles falam lá Não vai mais ter Esse abuso De De jogador Ultra rápido É óbvio Como a gente sabe Os jogadores rápidos Eles sempre vão ser Muito bons no FIFA Porque É Porque realmente É como na vida real, né Cara Um jogador rápido Ele consegue aí Que nem agora Nessa situação assim Ele vai ser útil Mas Pra pegar a bola Antes do zagueiro Tal Esse tipo de coisa Ele ainda vai ser bem útil Mas Aquela apelação Que ela Que ela 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 tá difícil, né Que era antes Não vai existir mais Porque Ficou mais fácil De jogar na zaga Tal A zaga Eu achei um pouco mais Você tem mais controle, né Sobre o que você faz Com o zagueiro E E E esse negócio aqui Acabou de acontecer Com o notierino Vocês viram, né A bola saiu voando Dos pés dele Aqui Ai Vai Robinho Não Que isso E o puto Ele ainda me deu Escanteio Obrigado Mas que chute é esse Robinho E por isso Eu acho que o jogo Vai ficar mais lento Mas A jogabilidade em si Ela ficou mais rápida Ela ficou mais Não é mais rápida É mais ágil Você consegue controlar O jogador Ele parece mesmo Que ficou mais ágil Em si, sabe Ele consegue dominar Girar mais rápido Isso é óbvio Um jogador mais habilidoso O Robinho Por exemplo Aqui O El Charaway O time O Jovin Você sente esse jogador Mais livre Mais leve Mais solto Ui Que viadagem Mas Eu acho que isso vai ficar bem legal Vai trazer uma dinâmica nova Para os jogos Do FIFA E vamos lá Agora vai para os pênaltis A gente acabou empatado Olha aí Dominei o jogo Sete chutes Cinco chutes a gol E o puto conseguiu Empatar Tomar no rabo Vamos lá Robinho Olha lá No ângulo No ângulo No ângulo não Foi bem Bem mal batido No meio do gol Vamos lá Pepe Pepe o cabelo Escroto do Mico Bateu bonito Bateu bonito Esse Pepe Alexandre Pato Com paradinha Bateu Filho da puta Buffon Defendeu Não creio Mutinik Esse é um jogador Que está Puta que filho da puta Ele está muito bom No FIFA Viu No FIFA 13 Gostei bastante dele É o Cherowie Agora você não pega Mufon Vamos lá Vamos lá Em Abiat Contra o Jovin Ah Para Meu Meu Deus Que raiva Boa Teng Isso É uma lá É uma cá Tem que defender Essa Vamos lá Abiat Isso Grande De Azamoa No Cherino Ai meu Deus Se ele fizer Ele desganha Agarrei Abiat Sensacional Vamos lá Montolivo Bater fácil Bater fácil Filho da puta Bufão Do caralho Mas que merda Caraca O Vidal É o cara que fez o gol Vamos estuprar ele Ah Que viado Velho Perdi Então Eu fui nos pênaltis Nos pênaltis É É É normal perder Pênaltis é loteria Acabei perdendo Aquele pênalti Do noterino Meu Deus Que coisa feia Mas Fiz um bom jogo Você viu que golaço O don'terino Fez um golaço E perdeu o pênalti É É É 13-13 Como se fala Mas beleza Tá valendo Então era isso Rapaziada Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Mais um vídeo Da demo do FIFA 13 Não se esqueçam Deixar o seu joinha Seu favorito Marotos Para me ajudar Na divulgação do vídeo Um abraço Para todo mundo E até mais Oh 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 Balotelli Balotelli Vamos ver Como é que era Com a memoração nova Ah Não fiz Fiz errado Ah Outra coisa que melhorou Também bastante Quem esqueceu de falar Foi a Impact Engine Né cara Pô Eu achei que melhorou Bastante Tchau Tchau